Abra o seu coração e receba a Palavra Viva Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Eu sou o pastor Gilberto e eu quero te entregar a Palavra Viva E o nosso tema de hoje é A Viúva e o Poço Certa vez, um viajante parou o seu carro em uma pequena vila onde todos os moradores dependiam da água de um poço Enquanto descansava, ele observou uma senhora que foi várias vezes ao poço e intrigado Ele se aproximou de um rapaz e perguntou se aquela senhora tinha uma grande casa com uma grande família Ele se surpreendeu ao saber que ela era viúva e morava sozinha em um casebre O viajante quis saber porque ela ia tantas vezes buscar água no poço E a resposta foi Ela vem ao poço para buscar água para outras pessoas No Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 14 Jesus está dialogando com a mulher samaritana E especificamente nesse verso ele diz a ela Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna Queridos, quando somos enchidos por Jesus, quando somos plenos de Jesus Nós desejamos que outras pessoas recebam aquilo que também nós recebemos Nós desejamos que as outras pessoas conheçam o Cristo vivo a quem conhecemos E então o Espírito Santo derramado sobre nós Transborda em nós e abençoa outras vidas Assim era esta viúva Ela podia estar numa condição em que não era muito favorecida Mas ela podia buscar água no poço E podia dar água a outras pessoas Você pode não se sentir tão favorecido Mas se você conhece a Jesus Se Cristo é seu Senhor e Salvador Querido, creia e entenda uma coisa O Espírito Santo se derrama sobre você E você pode também dar água às outras pessoas Da água da vida A vida que Jesus nos dá não é qualquer vida É uma vida abundante, transbordante A água do Espírito Santo que se derrama sobre nós não é qualquer água É água que podemos compartilhar com as pessoas e abençoar as vidas delas Aquela mulher era só uma viúva que buscava água no poço Mas buscava para muitos outros além de si mesma Nós podemos ser pessoas simples Mas se temos a Cristo Jesus Temos muito o que oferecer a outras pessoas Que de fato A água do Espírito que se derrama sobre nós Possa ser em nós também Uma fonte a jorrar para a vida eterna Aquela mulher da nossa história Ia até a fonte de água Tirava a água para si E ela era fonte que supria a água para outras pessoas Se você veio a Jesus A fonte da água da vida Pode ter a certeza De que Ele te supri de tal maneira Que você pode também ser uma fonte A jorrar para a vida eterna E para abençoar a vida de outras Crê nisso E que o Senhor nos abençoe Em nome de Jesus Vamos orar? É tempo de falar com o Senhor do Universo Pai querido Muito, muito obrigado Pela graça do Senhor Sobre as nossas vidas Nós pedimos que o Senhor nos abençoe E nos tome nas Tuas mãos Que sejamos Uma fonte a jorrar para a vida eterna Que tenhamos o que ofertar aos outros Mais do que isso Que saibamos que temos o que ofertar aos outros Porque estamos no Senhor Estamos em Cristo Jesus Senhor, que possamos compartilhar do Senhor As outras pessoas que não conhecem ainda Para que as almas delas sejam descedentadas Que toda a sede de Deus seja tirada delas Porque elas conhecem o Senhor e receberam o Teu Santo Espírito Usa-nos como canal para isso Como fonte que transborda Em nome do Senhor Jesus nós oramos Amém Amém Abra o seu coração e receba a Palavra Viva Abra o seu coração